Música Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, que aqui tá tudo bem, graças ao Senhor Jesus, graças a Deus E hoje pessoal, domingo 29 de outubro, estamos aqui com a participação da minha querida amiga Vava Game Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo Que bom, hein? Tô muito feliz que hoje temos aqui novamente a participação da nossa amiga Vava, hein? Aê Vava, tudo bom então, hein? Tá tudo bem Aí sim, né? E hoje o que a gente vai fazer hoje aqui? O nosso objetivo? É passar desse parkour Exatamente Desse ginásio É, desse ginásio mesmo, isso mesmo, ó, nós estamos aqui, ó, olha só o que tá escrito ali, de spray ali na parede Ó, tá escrito ali, é equipe, equipe de ginásio escape, né? Sim Olha lá, equipe de ginásio escape, é Olha só, gente, olha só esse aqui engraçado Hum Tá escrito doctor Tá escrito doctor É, tá, tá escrito doctor aqui na lousa, aqui, ó Doctor aqui na lousa Eu acho, eu acho que tavam, tavam procurando o meu irmãozinho, hein? Tavam procurando o meu irmãozinho É Né mesmo, né? Ixi Mas o meu irmão, ele não quer vir no ginásio O meu irmão não quer vir no ginásio, né, amiga Vavá? É E também, amiga Vavá, e esse cara aqui? Que tá aqui de lado, aqui Ele... Parece um pirata, olha a perna dele É verdade, a perna dele parece de pirata mesmo O meu irmão, meu irmão tá falando que ele é muito feio Olha lá, é Diz que ele é muito feio Ah, é Ih É Ele tá, ele tá escutando música, ó Tem um fone de ouvido ali, olha lá E tá ouvindo música Sim É, viu? Ó, e aqui tão as... Aqui as coisas de exercício, né, ó Aqui tem a esteira, né, ó Escuta tudo de exercício, só aqui, ó É Amiga Aqui é o começo do game, então, né Provavelmente Sim Eu vou apertar o botão pra você passar Aí, beleza Aí, passei Aí, muito bacana, hein Começando Aí, aqui tem que dar soco na parede, olha Parece que a gente virou um Hulk, hein Que baita sucão Aí, ok Já tô, já tô aqui na frente, galera A nossa amiga já apertou ali o botão Vamos ver Tem que apertar aqui Pra abrir ali, agora, ó É muito legal Depois que eu joguei que ele tinha um Hulk com você, amiga Eu comecei a gostar Achei da hora Gameplay de Team Hulk É a segunda Gameplay de Team Hulk aí, né Aí sim, hein Muito bom Amiga, eu queria falar pra você Imita Imita o Mickey aí Imita o Mickey aí Pra galera ver Não sei imitar o Mickey Aí, oi Mickey É o Mickey Mouse Mickey Mouse Tá aí, o Mickey Mouse Olha o Mickey Mouse Deixa o like E se inscreve no canal Do Felipe É isso aí Obrigado aí, Mickey Valeu mesmo, hein Olha o Mickey, hein Esse aí é o Mickey Muito bom, hein Aí, aí Subi, subi Eu tô um pouquinho com medo De acabar caindo na Aqui, na água Aqui Aí, passei, passei Tá tudo certo Aqui, tem que cortar aqui primeiro, né Aí, tá passando Tem que pisar no verde Pisar no azul Tem que pisar no blue Tem que pisar no green aqui, ó Aí Aí, muito bom E aí, amiga Chegou aí também Chegou mesmo, hein Ok Aí, passei Epa Oxi, essa plataforma Ela se mexe Olha Oxi Ué Agora é só a vez De apertar o botão É a minha vez? Tá bom Pera aí Vou apertar aqui Então, pera aí Tá bom Aí, tá Tudo bem Agora tem que apertar No verde, né Vou apertar no verde Aperta aí Tá invisível Ou é Tá invisível É, estranho Você viu Eu pisei lá também Pra mim tava invisível também Muito estranho Ué, agora foi Olha lá Eu não tava entendendo Agora foi Agora foi mesmo, hein É, agora Agora funcionou, hein Acho que tava Acho que tava com algum tipo de bug Algum tipo de bug É É Aí Azul Aí Nós estamos formando uma boa equipe, né É isso aí, amiga Somos uma boa dupla Comenta aí no vídeo, pessoal Felipe Game Gagei Vavá Game A boa dupla Opa, que que é isso? Que que tá acontecendo ali? Isso é meio estranho Eu nunca vi alguém fazer ginástica desse tipo Alguém fez exercício assim alguma vez? Eu nunca fiz Eu também não Acho que a gente tem que escapar mesmo Vamos, vamos, vamos Vamos ter que escapar dele Ele Ele tá meio estranho, hein Olha o jeito da ginástica dele Oxê Apertar o botão Você apertou o botão? Não Aquele botão ali atrás? Por que será que serve o botão? Ah, pra abrir a porta Ah, tá Então quer dizer que abriu a porta Quando eu apertei aqui pra nós Então, né Ah, entendi Ah, não Ah, não Eu fiz errado Desculpa aí, desculpa aí Pera, eu vou voltar aqui Agora é a sua vez? Tá, tá bom Sim Ok A verdade é que ele Ele se mexe, né Ele gira Esse aqui gira É A plataforma giratório Aí, pisei Aí Isso aí Ali Olha Ele fica girando Só que ele tem que continuar com os pés Pressionado Pressionado Muito bom Amiga Conseguiu Ok Tem que subir Eita Vou ter que esperar Aí Subiu Subiu Pronto Tá pressionado Pode vir Aí, beleza Conseguimos, amiga Passamos Agora vamos entrar no canhão aqui Vamos ver Aí Olha lá Eu sabia que era Eu sou a lava E tu é a água Tá bom Ok Eu sou a água E você é a lava Tá bom Dei a água Ok, você tem que pular aqui em mim, né Aí Agora eu pulo em você Aí, beleza Pulou Aí, agora eu pulo aqui de novo na água E você pula em cima meu Assim é mais seguro, né, amiga Assim é seguro, sim É Aí Olha só Aí, nós estamos conseguindo Aí Passamos Muito bom, hein, amiga E agora eu tenho que apertar o vermelho Ó Se apertar o vermelho dá pra passar Sim Aí, apertei aqui Aí você vai apertando pra abrir no azul pra mim, então Aí Funcionou bem Aí, muito bom Aí Aperta aqui, amiga Pode ir na frente se quiser, amiga Aí, muito bom Muito bom Ué O meu não foi? Acho que tinha bugado de novo Agora foi Aí, agora tá tudo certo Olha lá a plataforma que se mexe A plataforma que anda A plataforma que anda ali Ela vai se mexendo Aí, já tô em cima dela Aí, muito bom Aí, isso aí, galera Já chegamos no estágio 12 E passamos por 13 Então a gente já tá avançando já, né Aqui o estágio Pronto Aí, isso aí, galera Muito bom Ok, agora eu vou no amarelo E você que tá acompanhando o vídeo aí É novo no canal Não se esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal Se inscreva aqui no canal Felipe Matheus Gamer Se inscreva no canal da nossa amiga Vavá também Que é o canal Tina E o canal Vavá Game Noronha E no canal do meu irmão também Que é o canal Crescendo com Matheus E outro canal é Matheus Oliveira Né, né mesmo São dois canais, né Aí que tem os vídeos lá Ahn Aí, amiga Vou ver se eu piso aqui na plataforma Ah Chegou a plataforma Aí Aí, muito bom Aí, conseguiu Aí, ok Pisei na plataforma Aí, agora pisei no azul agora, né Aí Aí, deu pra passar, hein Passou, passou, passou Muito bom Muito bom Aí, conseguimos Pisar no roxo Aí, você vai no roxo agora Aí Muito bom Nossa Ah, o Beco O Beco me enganou O Beco Eu sabia Eu sabia que ia fazer isso Eu sabia Agora, agora dá pra ir agora Obrigado aí, amiga Por ter voltado aqui no estágio, né Aí Muito obrigado Por ter voltado no estágio Aí Aí, muito bom, hein Legal Achei Tá sendo da hora Essa gameplay De escapar do ginásio Escapar do ginásio Em equipe A gente nunca tinha trazido Desse Teamwork Também É a segunda Teamwork Do YouTube Que é o primeiro Teamwork Que nem trouxe Foi aquele de escapar Da prisão em equipe O Escape Teamwork De prisão, né Aí, ó Aí Deixa ativado já Aí, beleza Nossa amiga já tá vindo Aqui em cima também Aí, pronto Agora ainda quebra o vidro, amiga Ainda vai quebrar o vidro agora O vidro Galera, ainda quebrou a parede Hum Ok, o que que é isso aqui? Dois jogadores prontos Para um desafio? Eu vou precisar no azul Aí E vai ser no vermelho Dois jogadores Esteja pronto Para um desafio Ok, mas E agora? Já estamos pisando aqui, né Vamos ver o que que a gente Tem que fazer, né O que que a gente tem que fazer Não sei É, eu também não sei Ah, tá marcando que eu tô com uma bazuca Mas eu tô aqui direto com a bazuca Segurando uma bazuca aqui, ó E o chefe tá perdendo dano Mas Eu não tô atirando no chefe, não É, eu acho que bugou mesmo E agora? Não tô conseguindo ir lá pra lá Eu acho melhor a gente resetar Pra ver, né Aí, vamos lá então Vamos lá Vamos atacar ele É, porque que ele tá fazendo? Ele tá pulando Agora ele deu um pulo Agora, né Ok, ele deu um pulão agora Olha só ele Vou acertar Vou acertar a barriga dele, ó Acertar a barriga dele Com a bazuca Bia bazuca Perigoso Aí, nós ataca ele, né Vou atacando ele, né, amiga Ele vai fazer o mesmo ataque, olha Ele vai fazer Aquele Aquele Ataque Ah, sabe aqui, ó Sabe aqui, ó Ou sobe aí também Acho que dá pra subir aí também Depois que vai Depois vai aumentando, né O tamanho, né Da altura da plataforma O chefe não perde dano, hein Só nós que perde dano A lava é Danifica nós Né Aí é perigoso Daí é tudo Ah, de novo não É um subjunto A lava vai vir de novo Nossa Outra vez Segunda vez que pareceu a lava de novo A lava veio novamente Vamos atacar ele Ele não escapa O chefe O chefe vai perder O chefe O bolas Não vai aguentar, né Agora veio O seu bolas Olha aí Olha lá Ele Acerteu ele no ar Vamos acertar ele no ar E vir Ah, sabe Sobe, sobe Vai ter que subir de novo, amiga Vai aparecer a lava novamente Outra vez Vou acertar ele Vou acertar ele Acertar vários mísseis nele Aí, acertei Acertei no pé dele ali, ó Ah, acertei o míssel no pé dele Olha o que aconteceu com ele Correu Sim Ele foi desmontado, amiga Amiga, acho que eu vou apertar esse botão Você aperta esse ou aperta esse Aqui, ó Pronto, apertei Agora falta mais um botão Ah, tem o terceiro botão também Pra poder abrir ali, ó Ah, pronto Três botão Aí, agora vai abrir aí E vai sair, olha Aê, conseguimos sair do ginásio, amiga Agora precisamos entrar dentro do avião, hein Vamos entrar no avião Aqui, ó Ganhou o prêmio jogador O prêmio jogador Jogador Estamos no avião Estamos indo embora Aê Aê Estamos livres daquele ginásio Daquele professor maluco de ginásio, né Eu acho que ele era um professor maluco, hein A gente conseguiu vencer ele aí, né, amiga Amiga Fafá Pela sua participação, amiga De nada Muito obrigado, hein Não tá tão... Tipo, ela tá se mexendo, olha Ela é Eeeh Parece mexendo, né Pra mim tá normal É que eu não tô usando o rosto 3D É, sim É verdade É por causa do rosto 3D mesmo É isso mesmo Verdade mesmo, hein E o outro jogo dele aqui, amiga É esse daqui, ó Que tá marcando aqui Que é um... É um outro lobby de teamwork, eu acho, né Que ele fez também Muito obrigado, hein Que tal, minha amiga Valentina Minha amiga Por sua participação, amiga Foi muito legal aí Hehe E se você gostou também aqui do vídeo Então, é... É a nossa... Nossos amigos e amigas que acompanham o vídeo faz tempo Não se esqueça também de compartilhar, né Compartilhar o vídeo Para os que não conhecem ainda Então, a gente vai ficando por aqui, então, né É Deus abençoe a todos E tenha um ótimo domingo E até a próxima, se Deus quiser Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Uhum Hehe